Essa é a Avenida Teodomiro Rodrigues de Souza em Pontes Lacerda, manhã de domingo e a coisa já começa quente aqui na faixa de Gaza do oeste do Mato Grosso. Esse veículo Uno acabou aí se chocando contra uma caçamba de Papa em Túlio durante a madrugada. As informações que nós temos é de que esse fato aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Se você analisar que esse Papa em Túlio supostamente estava alinhado com a calçada, então o condutor do Uno é que de fato perdeu a noção de distância e acabou batendo aí nessa caçamba de Papa em Túlio lotada de concreto. Nós não temos a identificação do motorista, nem sabemos seu estado de saúde, mas a verdade é que ainda são quase 10 horas da manhã e esse veículo Uno está aqui parado. Alguns prejuízos considerados sérios, a batida não foi brincadeira não, não foi café pequeno, porque olha só, a frente ali do Uno completamente destruída, retorcida, provavelmente um prejuízo na bandeja. A gente vê para o lado de cá que uma das rodas já entortaram e aqui o Papa em Túlio que deve ser de alguma obra provavelmente desse escritório de advocacia que está sendo realizada. Precisar se foi uma imperícia, se havia a mistura de álcool e direção, isso tudo tem que ser apurado pela perícia quando o dono do veículo se apresentar. Mas a verdade é que é um fato, um tanto quanto curioso, que choca e chama a atenção das pessoas aqui numa das principais avenidas da cidade. Essa é a Teodomiro Rodrigues de Souza e um veículo muito bem conservado, por sinal, por ser por volta das 4 horas da manhã. Supõe-se que a pessoa estava vindo de alguma confraternização em alguma balada e acabou aí perdendo o controle ou perdendo a atenção, sei lá, e batendo nessa caçamba, provocando aí. E ainda bem que nenhuma vítima contabilizada, caso assim fosse, nós teríamos sido avisados pelas autoridades. Mas a imagem que fica aí nesse domingão é o prejuízo que provavelmente esse motorista vai ter e também chama a atenção o fato de que já são quase 10 horas da manhã e o veículo ainda não foi retirado, nem por um caminhão guincho, nem por forças de segurança. Mas a gente segue aqui acompanhando a situação e qualquer novidade você vai saber lá no nosso site, canaldiario.com.br. Nós vamos informar a você. Alô, Flávio. Flávio Eventos está assistindo a gente aí. Obrigado aos nossos patrocinadores também, a Super Soft Informática, que sempre está com a gente, a Atual Modas, meu amigo Daniel. Muito obrigado aí à Drogaria Ultranacional, né? Drogaria Ultranacional, com o melhor em medicamentos para você. Nesse final de semana aqui, você vai beber, vai para alguma balada. Não esqueça, pegue um rápido cá, evite prejuízos, evite de cair nas garras da polícia e virar notícia, tá? Muito obrigado a você, também do aplicativo Wai Rango. É, precisou, pede que o Wai Rango leva na sua casa. Essas são as informações aqui da Teodomiro e o Rodrigues de Souza, né? Se você vai nesse final de semana se confraternizar, passa na Multigril Espetos, que lá tem um espeto, ó, delícia. Eu comi o contrafilé com queijo, fiquei apaixonado. Vou deixar você com essa imagem aqui e a gente traz mais informações lá no nosso site, canaldiario.com.br, a qualquer momento. Com as imagens do Nailton Alves, eu sou Mauro Fonseca, para o Canal Diário, o tempo todo com você.